E aí Lady Ice Spear Perto de vocês, muito triste Chorando Grávida, meio desesperada Tá entre vocês É o que aconteceu, Lady Ice Spear Diga-me, meu amor Nunca vou acostumar com isso Inspiração pelo meu amor Porra, já correu essa inspiração Porra Conversando bem Ela 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 olha pra você assim Kebab e ela fala É Eles me ameaçaram Kebab Ameaçaram Nosso filho Eu tive que fazer Fiz um pacto com eles O martelo chega a costa na mão Já dou aquela olhada pra cintura Do Dormorph O martelo tá ali O martelo já deve Aí ela volta a chorar Aí ela volta a chorar Eu abraço Eu abraço ela Confortando Sabe qual é assim Milady Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Mas Fale mais Que pacto Malcavi bota a mão no cabo Isso é sério Malcavi bota a mão no cabo da short sword E olha pro Dormorph Dormorph tá com a cara fechada A mãozinha indo no cabo do martelo também Mas eu tô esperando o comando do Dormorph Tipo se ele for pra cima Eu vou lá e mato ela também Tô assim Diga Ligia Spear Em que consiste esse pacto que você fez? Ela Eu troquei A minha alma Ela tenta se controlar Para um pouco de chorar Eu troquei a minha alma Pela vida de nosso filho Aí ela olha pro Kebab Fica olhando pra ele assim Ah Deu nada que não era seu Eu abraço ela forte Como assim? Que que significa sua alma? Assim tipo O Kebab tá perdido Sobre Ela tá aqui Ela tá De corpo Imagino Também E presente E ela prometeu a alma Eu não entendi como Esses clérigos de De field aí Que não fizeram a porra do curso Aí dá nisso aí Tá vendo? Tem que voltar pra escola Tá foda? É Leide Você sabe Pra quem você Com quem você fez essa barganha? Ela faz assim com a cabeça Mephistófeles É isso E a barganha foi E a barganha foi apenas Foi A coisa mais importante pra você A sua alma Pela vida Ele não pediu que você Fizesse nada Não No momento Nada Só depois da sua morte A sua alma vai pra ele É isso? Aí desce uma lágrima dela assim Ela Pega um Um Pedaço de Parece ser Uma pele Um couro Alguma coisa assim E aí estende assim pra você A mão dela tá tremendo Você vê cara Que tem algo escrito No que parece ser sangue E esse Esse papel Não é papel cara Parece pele Quando você Você estende a mão pra pegar? Deixa eu Estendo, vamos lá Vamos fazer o que? Não Se você não quiser pegar não pega porra Não, vou pegar Quero ver o que que é Vai pegar? Tá Quando você se aproxima Quando você pega Você percebe Dormoth Que essa parada é Como é que chama? É... É pele humana cara E tá escrito em sangue Deixa eu ver aqui É esse aqui Show to players Vai aparecer aí pra vocês Li lealdade Meu mestre Mephistópolis Lorde Acânia Quero manter Pera aí que vai aparecer pra lá já já Cara Malkav ficou Bem Fiquei bem preocupado cara Eu tô olhando pro Dormoth Tô medindo muito a reação do Dormoth cara Me submeta a Mephistópolis em todos os assuntos Obedecer aí seus comandos em todos os meus dias Tipo Não, tô bolado, tô bolado Não Já era Foi petista que foi na convenção do Bolsonaro Já foi, mudou de lado Eu 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 lamento dizer Mas Dado o conhecimento que eu tenho das leis universais Que regem esse, todos os planos Que possamos alcançar Devo dizer que esses contratos São inquebráveis A menos que a outra parte Seja completamente eliminada dos multiversos Ou que ela abra mão Do contrato Existem forças universais Que vão trabalhar para o cumprimento do que tá escrito aqui Dessa forma Devo dizer Devo dizer E Lady Ice Spear Não se encontra mais em nosso lado Sua confiança Confiança que essa Companhia tinha para com ela Não pode mais ser estabelecida E a sua presença nessa ou em qualquer outra cidade livre Se torna um risco Tendo em vista A capacidade Daqueles que nos desejam fazer mal Agir através dela A ver através de seus olhos E escutar através de seus ouvidos Eu abraço a Lady Ice Spear Tô abraçado com ela Enquanto, obviamente, ela tá chorando E eu tô confortando ela Enquanto o Enquanto o Dormov fala Malcav dá aquela medida No tamanho da barriga da Ice Spear O Dormov tem razão Podemos correr desse risco Cara Deve estar no estágio final Da gestação Difícil dizer exatamente quanto tempo Porque o mestre também não sabe Mas tá... Tá no final O mestre não sabe não O mestre sabe de tudo Ele só não quer decidir agora É, justo Cortou de novo? Não, não, Tom, deixa eu ouvir Tá bom, tá bom Você tá falando junto aí, Rafa Mas tranquilo, fala aí, pô É... Pode falar, Rafa Eu acredito que Por mais que sua alma Esteja corrompida Seu coração continua conosco E... Talvez mesmo Despercebido De você Por conta de todo o tormento Que estava passando Alguma informação importante Pode... Pode residir em sua mente Em suas memórias É... Você não está entendendo A gravidade da situação Desculpa te interromper, Lander Mas qualquer informação Que ela nos dê agora Que ela nos dê agora Estará... Corrompida Poderá ser uma... Uma... Uma falha Poderá ser uma armadilha Que nos leve Para uma perdição ainda maior Pode ser Qualquer informação Está contaminada É... Pode falar, Rafa Eu estava pensando Em examinar sua mente Mais do que suas palavras Seus pensamentos Mas... Concordo com você Os poderes que aqui Estão Talvez sejam além de Uma simples magia Que provavelmente Eles já até sabem que tem Então... Ô... Gruntar... A Lady está... Como é que está a reação da Lady Enquanto... Enquanto... Durmoff fala? Ela está chorando, velho Tá... Eu estou confortando ela Eu estou abraçado com ela E eu estou meio que Entre ela e o grupo Sabe qual é? Assim... O meu corpo está no meio Do... Do caminho Beleza? Eu... Eu aguardo todos falarem Ela... Todos os meus dias Ela não tem condição Ela olha pra você Kebab E... Ela olha no... No fundo do seu olho E ela fala assim Eles iam... Eles iam matá-lo Eu não podia deixar Gente... Eu... 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 Eu sei como é Tratar com esses demônios Eu também... Eu... Eu tive já... É... Morto Fui... É... E sofri Na pele E... Na alma Essa... Pressão E você fez o que tinha que ser feito Naquele momento Foi a melhor decisão que você pôde tomar Mas agora... É... Temos que tomar alguns cuidados Especiais Contigo Enquanto esse... Esse contrato estiver em vigor Nós... Nós vamos matar esse... Demônio E recuperar esse... A sua alma Não... Eu falo isso pra ela Sabe? Olhando pra ela nos olhos dela E eu não consulto o grupo Eu falo isso não Eu olho pra baixo assim... Disfarçando... Porque pô... Eu sei quem é Mephistófolis né? Olhando o livro assim... Tipo assim... Contrato assinado com esse cara Simplesmente... É... Aí eu... Eu falo... A gente tem que... Onde o Bruno tá? A gente tem... Vocês estão em Silver e Moon Até onde você sabe Lander Mephistófolis é o segundo aí no comando do... Da força dos diabos tá? Ele é quase que um deus Ele tá abaixo só de Asmodeus E... E é ele que é o cara que... Dos diabos mesmo Mephistófolis é diabos E... E ele... É o cara que até onde vocês sabem É... É ele que tá à frente dessa... De toda a invasão A Fire 1 e tudo mais Tudo que vocês lutaram até agora E todas as pistas que vocês pegaram até agora Sempre teve Mephistófolis envolvido A Lady olha pra você Dan... Desculpa Kebab E ela fala assim... Eu... Eu quero voltar pra Dead Snows Quero voltar pra minha casa Três coisas erradas foram ditas aqui A primeira delas... É que foi a única ou a melhor escolha a ser feita Nossos inimigos não fariam mal a... Qualquer tipo de mal... Além de ameaças... Além de Ice Spear Ela era o único trunfo que eles tinham contra nós Um trunfo que eles manipularam... É... De forma competente Eles não matariam esse garoto... E eles não matariam você... Disso não tem um pingo de dúvidas... A segunda coisa errada... É que vamos simplesmente descer camadas do inferno... Enfrentar um Lorde... E libertar a sua alma... Como fizemos antes com Kebab... Com um demônio muito menor... E que nos deu um trabalho que quase custou a vida de todos aqui... E a terceira Lady... É que você irá voltar pra algum lugar... Você não pode voltar pra nenhuma cidade... Você estará colocando em risco... A vida de todos à sua volta... Eu... Tipo assim... Eu meio que não tirei o olho dela não... E vou fixar o olho... Com o olhar dela... Enquanto o Lorde está falando... E eu meio que corto o Lorde... Começo a falar com ela... Antes dele terminar a frase dele... Meio que estou... É... Diretamente... Estou... Não dando atenção pra ele... Sabe... Minha atenção é só pra Lady... E estou tentando fazer que a Lady preste atenção só em mim... E eu... E eu... Continuo falando... Lady... É... Ainda não sabemos... Se você poderá ou não voltar pra... Pra... Dead Snows... E como será o tratamento... É... Depois desse contrato que você fez... Mas... É... Eu sinto muito... Pela situação que você passou... Eu sinto muito... Pela dor que você sentiu... Pela pressão que você... É... Sofreu... Eu... Fiz todos os esforços que eu... Que eu pude... Pra tentar ali resgatar o mais rápido possível... Mas... É... Sinto que eu demorei... É... Nessa missão... E... Nós teremos de ver qual é a melhor forma... Pra que você... É... O nosso bebê... E... E toda... Fairun... É... 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 Sejam... Menos impactáveis nesse processo... Porque... Sabemos que esse contrato... Ele... Ele tem muito peso... E ele... E você é muito poderosa... Então... Dentro aqui da... Da... Da cidade... Principalmente Dead Snows... É... Você ficaria... Você e o nosso filho ficariam... À mercê de... De outras forças... Ela fala assim... É... Ela... Ela olha pro Dormoffer e fala assim... Você não entende... Eles... Podiam sim... Matar meu filho... O pior... Transformá-lo em algo... Em algo diabólico... Eu fiz o que foi necessário... Ele agora está livre pra nascer... E ter a sua vida... Eu olho... Eu olho pro Lander... Olho pro Lander... Ele falou... Lander... Olho pro Malcave... Malcave já estava com a mão na arma... Não sei que eu não preciso nem com ele falar... Olho pro Lander... Ele amanece... Lander... Mephistófeles... Simplesmente... É quem está na liderança disso... De tudo... Mais do que... Um risco... Pra si mesma... Sob comando dele... Permanecer livre... Nesse momento... Seria um risco para toda Faerum... Kebab... Leite precisa ficar sob custódia... De alguma forma... Você sabe... Você já fez esse tipo de contrato... Você sabe que a vontade da Leite... Seu coração não seria o bastante... Pra... Pedir que ela fizesse... O que quer que fosse... Impelido a ela... Ô Gruntar... Assim... Eu estou escutando o grupo falar... Mas eu não tiro o olhar da Leite... Sabe... Tô tentando fixar o olhar... Quer dizer... Eu estou fixado no olhar dela... Eu só tô olhando pra ela... A galera tá falando... E... E sempre que ela... Tira o olhar de mim... E fala com alguém... Eu volto pra frente dela... E olho pra ela... Sabe... Você tá vendo... Que ela tava muito triste... Ela continua triste... Mas você começa a perceber... Que ela... Ela começa a ficar meio... Meio chateada... Meio revoltada... Sabe... Gimbal... Você concorda que a Leite... Deve ser vigiada... Colocada num lugar... Onde ela não possa... Fazer mal a ninguém... E que a autoridade... Não é ela mesmo... Eu corto de novo aqui... Eu corto de novo... A frase do... Eu não deixo de falar... Eu falo... Quem tem que decidir isso... Sou eu e a Leite... Não... Não é... E eu direi o que farei... E aí se eu... Não vai... Não vai... Eu levanto... Eu boto ela atrás de mim... Eu gruntar... Não vai... Você não vai... Você não vai... Condenar toda essa terra... Pelo seu egoísmo... Mestre... Vamos esconder... Então... É... Vai... Você até a boca do inferno... Pra salvar a lei desse... Eu sou o inferno... Pra falar... Pra buscá-la... Então assim... Acalme-se... Eu mando pra ela... Acalme-se... E deixa eu resolver a situação... Eu sou o marido dela... Você não tem a competência... E nem o conhecimento... Pra resolver a situação... Você não sabia... Nem como que a alma dela... Foi tomada... Como é que você acha... Que vai tomar uma decisão com isso... O gruntar... Assim... Eu deixo isso falando sozinho... Segurado pela mão... E a gente sai pra outro lugar... Não vai sair... Não vai sair... Se ele for tentar sair... Eu vou atacar... Se ele for tentar sair... Eu vou atacar... Tá validado... Beleza... Vou rolar... Não... 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 Calma aí... Vocês estão... Num quarto da taverna... Em Silverimundo... Beleza... Vocês teleportaram e tal... Foram até a taverna... E estão trocando essa ideia... Vocês estão no quarto da taverna... Quebabe... Você vai levar a Leide pra fora? Eu vou pra levar... Para o corredor... Para outro quarto... Eu quero conversar só com ela... Beleza... Dormoff vai dar a martelada... Gimbo quer fazer o que? Eu fecho a porta... Eu fecho a porta com... 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 Então rola a iniciativa aí... Calma aí... Calma... Gimbo você quer fazer o que? Eu ataca primeiro... Eu ataca primeiro... Aí depois rola a iniciativa... Calma... Não... Você pode atacar primeiro... O negócio é fechar a porta... Calma caralho... Gimbo... O que você vai fazer? Gimbo continua... Ele ia falar... Quando foi interrompido... Por essa ação... Gimbo... O Gimbo está atirando... A Lady do quarto... E o Dormoff vai atacar... O que você quer fazer? Eu vou... Eu vou... Entrar a frente do Dormoff... Pare Dormoff... Malcab... Se escondeu... Você quer fazer alguma coisa... Malcab? Eu... Eu quero dar um tiro de flecha... Em quem? Mas aí tem o... Tem o... Surprise né... Do Dormoff... Não sei se eu posso atacar agora... Não... Tranquilo... Só me fala o que você quer fazer... Você vai atirar em quem? Eu vou atirar no primeiro que puxa a arma... Vai atirar no primeiro que puxa a arma... Foi eu... Então vai no Dormoff... Beleza... Lander... Você quer fazer o que Lander? Eu vou levar um Maze Hand... Para bater a porta... Para fechar a porta mesmo... Mas Maze Hand... Para fechar a porta... Cara... Maze Hand... Eu vou usar uma... Eu vou usar um pontinho... Para... Para fazer disso... Para... Uma bônus action... Tá não... Calma aí... Calma aí... Não vamos... Não precisa... Não quero resolver essa porra... Mecanicamente... Eu quero que você... Eu vou... Quero dar um desarming attack... Vai fazer... Eu quero usar... Eu vou gritar na frente... Por isso que eu vou dar um tiro... Eu vejo a ação do... Do Dormoff... Grito na frente... Dormoff... Pare... Se você fizer isso... Ele já vai ter ganhado... Tá... Beleza... Então foi o seguinte... Tentando... Interceptar qualquer... Kebab... Começou a... A sair... A porta... Bate... Com o Lander... Fechando ela... Dormoff... Está com o martelo... Pronto para mandar... O Gimble... Entra na frente... Pare... Assim ele vai ter ganhado... E Dormoff... Tu toma uma flechada na mão... Para derrubar o teu... O teu martelo... Eu queria... Eu queria não dar na mão... Eu queria dar na arma... Na arma... Pode ser... Melhor ainda... Bate a flechada na mão... Para derrubar o... O martelo... Melhor ainda... Kebab... Está botando a mão na espada? Não sei... Não... Eu não... Só queria usar a Aeros Peter... Para dar... Dois tiros... Mas vamos lá... Derruba a arma do Dormoff... Beleza... Aconteceu tudo isso... O Gimble falou essa parada... Fala de novo... Fala de novo... Fala de novo... Está na frente do Dormoff... Está na narrativa... Ele dá o tiro escondido... Ele tinha se escondido... Atrás... Dentro do armário... Aí ele sai do armário... Dá uma cambalhota... Cai na frente do Dormoff... Fala... Dormoff... Calma... Você não vê que é isso... Que essas criaturas querem... Que eu já não sei mais se é diabo ou se é demônio... São os diabos... Antigamente era o demônio... Virou o diabo... É isso que eles querem... Eles estão semeando a discórdia entre nós... Eu pego a armadilha do chão... Eu quero roubar a armadilha... As criaturas não podem ter acesso livre... A nossa cidade... Aos nossos exércitos... Você não vê... Que todo o conhecimento que ela vê... Que ela escuta é passado direto para eles... E vocês querem deixar ela de volta para Dead Snows... Para comandar uma cidade... Vocês estão loucos... E dele eu esperava isso... Não é isso Dormoff... Agora de vocês... Não é isso Dormoff... Não é isso Dormoff... Ele já estava levando ela para fora... Daqui para fora... É um pulo para ela sair na cidade... E botar todo mundo em risco... Dormoff... Dormoff... Você... Com seus anos de anão... Não entendeu... Olhe para eles... Olhe... Olhe Dormoff... É um casal apaixonado... E um homem... Com dois tolos... Faz besteira... Eles... Precisam de um tempo sozinho... Ela passou por maus bocados... Podemos deixá-los a sós por um tempo... Para conversarem... E... Sei lá... Mas o que eles querem fazer... Mas... Ainda não há martelo batido... Aí eu olho para o martelo no chão... Assim... Não decidimos nada... Não concordo... Que ela vá para Dead Snows... Mas precisamos pensar isso melhor... E você Kebab? Eu interrompo o Malcabi... 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 Obrigado... Era... Precisamente desse tempo... E eu vou abrir a porta... Sabe? Não encoste nessa porta... Ela está guardada... Calma... 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 Relaxe... Relaxe... Não é session ainda... Podemos... Podemos sair aqui do quarto... E deixá-los a sós... O que vocês acham amigos? Dormoff... Vidas serão perdidas... Elas estão na mão de vocês... Calma... Vocês são mulheres... Fugir daqui... Caralho... Tu é chato pra caralho... Calma... Não é... Vamos decidir... Calma... Vamos tomar uma cerveja... O que você acha... O melhor jeito de... Cerveja... Chegar a uma solução... Isso é covardia... Chamou o Gimbo... Pra tomar uma cerveja... Aliciou... 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 Ah não... Golden Beer... Vamos tomar uma cerveja... Que isso... Rolou música de combate aqui... Calma... Quero música de cerveja... Não de combate... Música de cerveja... Pra esse momento não... Vamos deixar o casal a sós... Vamos tomar uma cerveja... E conversar sobre isso tudo... Eu acredito que eles devam... Ter bastante coisa... Para botar... Em dia... Cara... Tá... Estou dividido entre o que eu sei que eu faria... E não querer ser chato... Eu sei como é... Eu sei como é... Eu sei como é... Não quero ser chato... Não quero alucinar a mesa... Eu sei como é... Mas sinceramente... Ele poderia até deixar os dois... Dentro desse quarto... Mas ele não sai da porta desse quarto... Não... Eu sei como... Sabe como é... Não... Ele sabe que não podem sair... Pela porta do quarto... Não... E aí... E aí... E aí... Você vai fazer isso? Vamos deixar o quebabe ali... O cara já tá... Já tá abraçando o gimbal... Tá abraçando... Tá querendo tirar... Todo mundo do quarto... Na broderagem ali... Beleza... Já tá falando de cerveja... Se vai tomar cerveja escura... Ou cerveja clara... Já tá falando em comida... Já pra atiçar a barriga do anão... Eu não vou sair da porta do quarto... Eu vou deixar do quarto... Eu não vou sair da porta não... De fora... Eu saio... Eu olho pro Dormoth... Eu falo... Dormoth... É... Só peço que... Pense... De forma... Isenta... Por mais difícil que isso pareça ser... Seguimos você ao inferno... Fomos atrás da sua alma no inferno... E atrás da alma da Lady... Depois disso... Seguimos... Cegamente... Pra Nesmer... Por seguidas vezes... Peço que não esqueça disso... Eu faço uma reverência assim... E eu aponto pra porta pra ele... Sabe... Ok... Por favor... O Kebab... Ele quer muito... Pra dar uma martelada nele... Sabe... O Kebab tá puto com vocês... Sabe... Então... Agradeço muito... Então... A presteza... Vocês vão sair... Vão fazer isso... Vão sair... Vão deixar o Kebab e a Lady conversar... Quando... O Lander sai... Detecte Tots... Quando... Quando a gente sair... E sair do campo auditivo do Kebab... Eu quero perguntar pro Lander... Lander... Alguma maneira que você tem... De deixá-los trancados aí no quarto... Ou colocar um alarme... Algum... Trigger mágico... Para sabermos se eles tentarem sair... Então... Já saíram? Tô fazendo algumas coisas aqui fora... Viu, Gruntar... Quando eu puder falar... Você me fala... É... Tá... Vamos... Eu estou observando todos os seus pensamentos... Mesmo que não falem nada... Saberei o que estão fazendo... Tá... Vocês saíram? Isso aí tem range lá pro chão da taverna... Pra gente tomar cerveja... Ou você tem que ficar aqui? Não... Nesse momento... Aham... Não sairia daqui... É... Tom off... Você tem que ver a criatura... Ô Rafa... Não funciona... Não precisa não... Consigo ver por trás de parede... Detecto totes... Você consegue... Você consegue ouvir os pensamentos... Por trás da parede... Mesmo que você não veja... You can focus your mind... On any creature... That you can see... Within 30 feet of you... Só se fala alguma coisa... Mais pra baixo... Mas... Vai ficar segurando uma vela... Lá no quarto... Então... É... Fico olhando pelo... Se eu já não tô aqui... Ó... Assim... Eu... Senta no criado mundo ali... Fica... Fala... Eu vou pedir pro Gaedrin... Ficar perto da porta... Pra alguma coisa... Me chamar lá embaixo... Beleza... Pelo buraco da fechadura... Beleza... Dormoff... Vai fazer o que? Várias coisas... Fala aí... A primeira dela... Eu tô castando... Conjurar... Se deixar... Beleza... Tá aí... É... Já gastei o slot... E saia dentro da sala... Ou... Não... Fora da sala... Saiu... 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 Logo na porta... Eu tô conjurando... Beleza... É... Sumou no cu à toa... Tá... Tá bom... Que nome né... Foda... É o nome do bicho... Não sei... Esse nome é muito foda... Mais alguma coisa? Sim... Vou conjurar outra parada... Que não é concentração... O cu à toa é... Beleza... Vou conjurar na porta... Deixa eu só ver esse daqui... Aonde que ele fica... O cu à toa é muito bom... Eu conjuro na porta... É... Guardião... É... Guardião... É... Dura oito horas... É isso? Vou dar uma olhada aqui... One Action... Tá falando que dura oito horas... Mas não tenho certeza de ser isso não... Deixa eu olhar no Beyond... Não... Beleza... Tranquilo... Fez isso aí... É só pra... Guardar a porta... Não é? Isso... É... O... A lei já que se espera é considerada hostil... Tá... Eu falo que ela é hostil... Tá bom... O cu à toa... Ele vai se disfarçar... De humano... E ele vai ficar lá fora... No... Na janela... Do outro lado na janela... Tá bom... Beleza... De boa... Mais alguém quer fazer alguma coisa? Você pode também... Usar o espelho... Para detectar a presença... De criaturas pensadas... Que você não pode ver... Mas é detectar a presença... Não é ler o pensamento... É... Tudo bem... Mas se eles forem vazar... Eu sei... Ah... Beleza... Tranquilo... Beleza... Kebab... Então a galera saiu... Malcave e o Gimbal desceram... Gimbal deixou o Gaedrin... Aham... Tá bom... Do amor... Você vai descer também? Vai deixar só o... Cotô e o... E o... E o espelho? Cara... Não... Vou ficar aí perto... No corredor... Tá bom... Beleza... Beleza... Finalzinho... Último parágrafo... Quando você detectar... A presença de criaturas... Nesta forma... Você pode ler... Seus pensamentos... Para o resto... Da duração... Descrevido... Então... Eu posso... Quando eu detecto... A presença deles... Eu consigo... Ficar... Ouvindo os pensamentos... Dele mesmo... Sem enxergar... Último parágrafo... Os últimos dois parágrafos... Tem mais... Nós vamos fazer... Mas eu não quero ocupar... O tempo todo... No jogo não... Viu Gruntai? Não, tranquilo... Eu tenho cruzado isso... Tá bom... É... Tá bom... Beleza... Você vai focar... No pensamento de quem? Eu vou ficar... Eu não vou... Não vou dar probe... Eu não vou entrar... Eu só vou ficar ouvindo... Os pensamentos superficiais... Tá bom... Vamos lá... Kebab... Eles saíram... Tenho que escolher um... Eu vou escolher... Quando... Do Kebab... Tá bom... Quando a Lady começa a... Quando eles saem... E a Lady tá sozinha com você... Ela volta a chorar... Tá, Kebab? E assim... Assim... Na saída deles... Eu fiquei meio que apressando... Eles saírem... Sabe qual é? Aí quando... Seja... Eu olho assim... Pro Burmoth... Fecho a porta... Sem nem... Sem nem... Falar muita coisa... Não precisa... Obrigado... Aí eu... Fecho assim... Meio seco... E aí eu volto pra ela... E... Não sei... Imagina que tem aí... Duas cadeiras... Alguma coisa assim... Uma cadeira e a cama... Tem, tem sim... Coloco... Ela confortava na cadeira... Sento na cama... E aí a gente começa a conversar ali... Sobre... Sobre aquela situação toda... Que ela... Que ela passou... Sabe? Eu deixo ela... Se acalmar... Eu deixo ela chorar... Eu deixo ela falar... Bem-vindo ao Clube do Machado... Ela... Ela não... Ela não... Não começa a falar... Do cativeiro não... Ela fala assim... Eu só quero ir pra casa... Kebab... Eu entendo a preocupação de Durmoth... Mas... Eu posso... Simplesmente ir pra casa... Eu não... A áudio tá vazando aí de alguém... Acho que ela não... É o que começou a tocar agora aqui a parada... Ah... Porque começou a tocar... Eu falei assim... Pela música vai rolar clima entre... Dan e a Líder... É... A hora sim... Música de clima... Eu não... Ela fala assim... Eu... Eu posso me isolar... Eu me isolo em casa... Pra ter nosso filho... Eu não preciso... Receber ordens... Ou saber da movimentação de exércitos... Como ele falou... Eu não quero saber mais nada disso... Eu só quero que ele nasça agora... É isso, Leide... Assim... Essa é a minha maior preocupação... Minha maior preocupação é desse... Demônio não tá... Te utilizando como ferramenta... Pra piorar... Toda a nossa vida aqui... Toda a vida do... Não só nossa... Mas de todos... É... E principalmente... É a do nosso filho... Pois... É... Não, Kebab... Nosso filho está seguro... Eu... Eu sei que ele está seguro... Enquanto ele está na sua barriga... Porque tem uma... Porque tem um... Um pacto sobre isso... Mas quando ele nascer... Eu também fico preocupado aí... Sobre a ação... Então... Viver por todos os seus dias... E ela fala... Está escrito no contrato... Viver... Por todos os seus dias... Sem nenhuma interferência diabólica... Ele está seguro... Eu fiz questão disso... Tudo que eu fiz aqui... Foi por ele... Leide... É... Perfeito... E... Enquanto a gente ainda estiver com esse contrato ativo... E garanto que não será por muito tempo... Porque eu vou correr atrás disso... Pessoalmente... Com todas as minhas forças... É... Você realmente precisará ficar sob supervisão... E fora do alcance... É... Dessas informações... Eu não sei se... A nossa casa natal... Vai ser a maior... O melhor local... Para... Para a sua estadia... Por que não? Dead Snows é só uma cidade pequena... Longe de tudo... Mas é uma cidade que você tem uma grande influência... E que todos... É... Lhe conhecem... E fariam tudo por você... Você é muito querida... Em Dead Snows... Você é muito querida por todos... Em todo lugar... Na verdade... Mais um motivo... Para eu querer ir para lá... Não... Onde estarei entre amigos... Você com certeza... Vai querer ir para lá... Mas... É... Talvez a melhor coisa a ser feita... Seja ali manter em um lugar diferente... De Dead Snows... Com todo o cuidado... É... Necessário... É... Enquanto a gente está com esse contrato ativo... Então entenda-me, Lady... Realmente... Eu... Eu entendo a posição... O nervosismo do... Do grupo... Eu entendo... O quanto isso... É... Impacta a nossa vida... E... O quanto isso... É importante... Para... 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 Para tudo e para todos... É... E... Voltar para Dead Snows... Realmente... Não... Não entendo que seja... É... Estratégicamente... A melhor... A melhor coisa a ser feita... Por mais que os seus amigos... Estrutura... Talvez a gente traga alguém para... Lhe fazer... Lhe dar suporte... Em uma outra cidade... Mas... Se realmente... Vai precisar ficar sob supervisão... Durante esse tempo... Não... Não entendo, Kebab... Porque eu não posso ir para casa... Eu só quero ir para casa... Eu não preciso participar de guerras... Nem receber informações... Nem mesmo comandar a cidade... Eu não me importo... Eu só quero ir para casa... É... Mesmo eu... Milady... Não poderia ficar o seu... Contigo agora... Porque... Qual a diferença... Ficar em Dead Snows... Ou qualquer outro lugar... Em outros lugares... Você vai me prender... Vai me colocar numa masmorra... Não uma masmorra... De jeito nenhum... Vamos colocar em uma... Em uma... Em uma casa... Com todo o suporte necessário... Pois então... É só o que eu quero... Voltar para a minha casa... Mas... Se não será a sua... Milady... Desculpe... E... Eu tenho que fazer... Você está falando igual a ele... Eu tenho que fazer uma escolha agora... Milady... Me entenda... Com todo o meu amor... Entre... Ficar contigo... Agora... E largar tudo... Ou ir buscar esse contrato... E... Voltar a ser... Até a... Até a sua alma conosco... Eu acho que a segunda opção... É a melhor... Porque... A primeira seria... Temporária somente... E... E eu não quero a sua alma perdida... Para esses diabos... Kebab... Não seja tolo... Esse contrato... Ela abaixa a cabeça assim... Não pode ser desfeito... Milady... Eu nunca desistirei de você... Nunca desistirei... E assim... Enquanto eu tiver fé... E nós temos duas possibilidades... Um... Esse demônio abrir mão desse contrato... E dois... Ele morrer... Então... Tenho... Pelo menos duas opções nesse processo... Eu posso não matar esse demônio... Se ele abrir mão desse contrato... Eu olho pra ela... Sabe... Ela dá quase que um sorriso... Aí... Ela baixa... Balança a cabeça assim... Ela... Kebab... Eu só quero ir pra casa... Kebab... É... Infelizmente... Milady... Nesse ponto... Eu tenho que concordar com eles mesmo... A gente não pode... Você é muito poderosa... Milady... Você sabe o seu poder... Você sabe a sua influência... Não é... Estratégicamente... A melhor coisa a ser feita... Pra nenhum... De nós... Nem pra você... Nem pro bebê... Nem pra toda a cidade... Se eu fosse poderosa assim... Não estaria nessa situação... E mais uma vez... Vocês podem me isolar... Eu não preciso governar a cidade... Eu não preciso ter influência... Exércitos... Nem nada assim... Eu só quero ir pra casa... Você me deve isso... É por sua culpa que eu estou nessa situação... Eu devo muito mais... Eu mando assim... Eu devo muito mais a você... Eu devo toda... Toda a minha vida... Eu devo o seu empenho... Por ter buscado... Eu inclusive... Devo a minha alma a você... Porque você foi responsável por todo o processo... Mas é a minha alma que está em jogo agora... É... E aí eu olho de novo no olho dela... E falo assim... Exatamente por isso, Milady... E exatamente porque eu sei do que você está falando... Que eu estou tão preocupado agora... Exatamente pelo que você está falando... Pelo que teve de fazer... E eu concordo contigo que foi a melhor... Concordo que foi a melhor decisão que você pode tomar naquele momento... Foi a mais segura... É... Durmófi... Não deu ouvidos ao grupo... Eles é... Estão preocupados e nervosos com outras coisas... Eu sei o que foi... Eu sei o que aconteceu... Eu sei como é estar lá... E... Eu vou conversar com o grupo agora... Para ver o que a gente pode fazer sobre... É... As suas acomodações... Não prometo... Vou dar para Dead Slows... Porque Dead Slows... Lá você... Tem mais poder ainda... Eu faço uma reverência assim... E eu... Eu levanto, sabe... Ela está puta de novo... Do jeito que ela estava puta com a galera... Ela está puta com você agora... Bem-vindo ao Clube Machado... E eu entendo isso... E aceito a... A... O estresse dela... Ela não fala nada, cara... Fala, Zeco... Chamar... Você levantou a mão... Eu não te atendi... Só queria terminar o diálogo... É só para botar o handout de novo... Eu procurei nas pastas... Não tem... Não está ali... Da... Do... Do contrato? Da carta... Do contrato, é... Espera aí... Ô Gruntai... Eu vou até a porta... E eu abro a porta... Sabe qual é? Vê aí... Apareceu aí? Beleza... Ela fica lá quieta... Quem está na porta? Está o Gaedrinho... O Lander e o Dormoff... Tá... Eu abro a porta... Aí eu olho assim... Para os três... A gente fica surpreso assim... Dos três estarem na porta... Meio que escutando... E os fantasmas anões... E o Quatora... Não... O Quatora está na janela... O Quatora está do lado de fora... Na janela... Eu olho para eles assim... Acha estranho assim... Tipo assim... Porra... A gente pode ter privatidade... Essa porra não... Mas não falo não... Só olho... O meu olhar... Fala isso aí... Cadê a porra da privacidade... O casal não pode ter privacidade não... Eu olho assim... Meio chateado... Eu olho para o Dormoff... Dormoff... Por favor... É... Fique com a Lady Espira um pouco aqui... Aí eu coloco ele para dentro do quarto... Fecho a porta... E chamo a galera para... Para ir lá para baixo... Para conversar... O bacana... É que o Kebab... Ele assume que ele fala as coisas... E a gente faz... E ele já vai seguindo... Né... Porque ele acha que ele vai falar... E entra... Fique com a Lady Espira... Eu vou aqui... Não vou... Se você não ficar... Tudo bem... Você fala que não vai ficar... Mas isso... Pode conversar sobre a torta de novo... Falar sobre uma torta... Agora o bagulho... Eu tinha que meio que convencer ela... Eu acho que você... Dormoff... Tinha mais possibilidade... De tentar convencer... A Lady Espira... Para quebrar essa daí... Mas só... Se o Dormoff quiser ficar no quarto... Beleza... Se a cena ficar maneira... Pô... Às vezes o Gruntar fica constrangido... E aí... Pô... A Lady Espira aceita fazer... O que a gente está pedindo... Entendeu... É isso que eu estou pensando... Eu não sei se você viu... O seu Whisper aí... Mas eu fiz mais algumas coisas... Viu Gruntar... Ah... Eu vou olhar... E tem mais outras coisas... Que eu quero fazer também... Você mandou... Aí no Barra Gême... Barra Gême... Boa... Cara... Olha só... Eu ia falar uma coisa... O contrato não está assinado... Ela não assinou... Pode olhar no handout... Pessoal aí... Pô... Cara... Eu não sei o que tal... Você me mandou não... Eu sou público... Tá... Eu vou... Vou falar... Aberto aqui... Eu mandei um sending lá... Para o... Para o juiz Mourou lá... Que atendeu a gente da última vez... De... 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 Daqui da cidade... Tá... Daqui... O que você mandou no... É... Para isso eu queria falar... Eu recebi isso sim... Manda... Manda privado... Já estou vendo aqui a sua mensagem... Ah... Pode fazer igual... Tá... Mais alguém quer fazer alguma coisa? O Kebab está chamando para fazer o que mesmo? Kebab, desculpa que eu me perdi... Eu pedi para o Durmoff ficar no quarto com a Lady Spear... Certo... E chamei o Lander... Que é o que está lá... Os outros são... São as séculos aí... Né... Tem... Para conversar com o resto do grupo... Tá bom... O Lander aceita... Ele olha para o Durmoff... Assim... Tipo... A Durmoff... Acho que você vai estar tranquilo com ela... Assim... Tipo... É... Às vezes você consegue conversar com ela... Durmoff... Não... Eu estou bem aqui... Ok... Eu prefiro ficar... Conversando... Com vocês... Mas vai deixar ela sozinha... No quarto? Não... Eu... Deixei... Vigiando ela... Mas ela está sozinha no quarto... É isso? A porta fechada? Eu vou fechar a porta... É... Eu vou sair... Eu vou fechar a porta... Pelo Lander... Você quer... Ficar com a olheia de espia... É... Por enquanto... Vai descer com a gente... Para conversar... Acho que a Leite também... Não deve gostar muito de mim... Eu não sei por que... As pessoas não simpatizam muito... Com a minha pessoa... Então... Beleza... Eu vou lá... E fecho a porta... Sabe... Quando eu saio... Fecho a porta... Falei assim... Precisamos conversar então... E falo assim... Com... Com a toa na janela... E a Edrin na porta... É isso? E o resto da galera... Foi conversar... E o Durmoff ficou lá em cima... Vai descer com a gente... Tá... É porque tem o mais sacanagem... É porque não é coator... É coaut... Sei lá... Como é que se fala essa parada... É coator... O bicho... O bicho ele caça algumas coisas... Viu Brunca... É coode graça... 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 E ele fica monitorando ela no Detect Tops... Tá bom... Tops... Ele faz uma outra coisa que eu peço primeiro... Que também é a Twill... Ele faz Detect Evil... Ele detecta Evil nela... Ele detecta Evil nela... Se ele detecta Evil nela... E depois ele fica com o Detect Tops ativo... É o último... Tá... Não... Ele não detecta Evil nela não... Beleza... É... A gente tinha que ver... Mandar o Kebab... Botar ela pelada... Para ver se tem tatuagem... Ele não detecta Evil nela... Beleza... Ele tem link mental com você... Telepatia contigo... É... Tá... O que você quer saber da mente dela? Não... Eu só quero que ele me avise... Ela... Fala... Pode falar... Não... Pode falar você... Não... Eu quero que ele me avise... Se ela estiver pensando em fugir... Se ela for fazer alguma coisa em fugir... Se ele detectar movimento lá... Se ela for fazer alguma coisa negativa... Não... Beleza... O que ela está... Ele te informa... Ela não está pensando em fugir... Mas ela está bem chateada... Ela fica remoendo os pensamentos dela... No sentido de que ela está sendo injustiçada... Ela só quer ir para casa... E ela tem esse pensamento... Na mente dela... Ela quer voltar para casa... Para ser justo... Ele conversa telepaticamente... A 120 feet... Tá... Não... Tranquilo... Vocês estão a esses... Mais ou menos esse espaço aí... Na taverna... Não tenho erro não... Beleza... Vocês podem conversar aí... A Lady ficou no quarto... Vocês ficaram deixando essas vigias... E vocês estão lá... Para bater papo... Entre vocês... Eu aprendi com o Dormoff... Que às vezes a franqueza... É o melhor caminho... Então... Talvez seria interessante... Se você checar essa Lady por... Tatuagem... É... Olander... Eu estou aqui para falar de outra coisa... Eu corto, sabe... Estou aqui para falar de outra coisa... A Lady realmente... Esse contrato... Ele... Ele é real... Eu sinto pesar muito grande... Nesse... Nessa execução... Eu sei que ela não... Não teve outra opção... A não ser... Assinar esse contrato... Naquele momento lá... De... É... Pressão... E estrutura... E o contrato aconteceu... E temos essa... Esse problema... Eu não quero perder... A alma da... Da Lady Assispear... Nesse processo... Não quero... E me preocupo sim... Com o filho... Com o meu... Com o bebê... Porque... Sim... Ele não vai ter nenhum mal... É... Segundo o contrato... Ele não vai ter nenhum mal... Nesse processo... Mas... É... Sabemos que indiretamente... O... O mal pode atuar... Então... Não acho que seja também... É... Estratégico... E sensato... Mantê-la... É... Livre por aí... A... O desejo dela... Infelizmente... Não é a melhor coisa a ser feita... Sabe... Eu entendo muito bem... Que ela ia voltar para a Terra Natal... Para a Dead Snows... Eu entendo muito bem... Que lá ela seria muito bem assessorada... Mas... É... É... Eu... Concordo com a posição... De que precisamos mantê-la fora de lá... Certamente não vai ser numa masmorra... Certamente não vai ser maltratada... Mas a gente... É... Tem que... Promover aqui uma... Uma casa... Uma estrutura... Que ela fique... Sob observação... Eu entendo isso... Eu falo com pesar... Sabe... Minha voz está pesada... Eu entendo isso... E... Não temos outra... Outra opção para ela... Nesse momento... Se não agora... É... Eu vou dedicar o resto da minha vida... Com certeza... A buscar a... A... A revisão desse contrato aí... A morte de Mephistófeles... Ou... O cancelamento... Desse contrato com ele... E... Certamente não tenho como... Obrigá-los a... Fazer parte desse processo... Mas sabemos também que esse... Demônio... Ele é o grande responsável... Por toda essa guerra... E tudo que a gente fez... Diabo... Demônio... Diabo... Perdão, cara... Nossa... Esse é o responsável pela invasão mesmo... É... Por tudo isso aqui... Então... Essa... Discussão... Sobre... Guerra... Tudo que está acontecendo... No... 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 Em Fire 1... É... Ele está por trás... Então eu acho que a guerra... No final das contas... É a mesma... Eu tenho mais uma razão... Agora... Pessoal... Para... Travar esse embate... E... Gostaria muito que vocês... É... Comprassem a causa... Porque é... É a mesma luta que já estamos lutando... Eu faço uma reverência assim... Sabe... Tipo... É... Dessa forma... E aí... Gruntar... Eu estou... De uma forma muito mais humilde agora falando... Do que eu estava falando lá em cima... Quando eu... Tentei expulsar eles do quarto... Sabe... Porque eu estou de cara na frente da mulher... Né... Todo mundo sabe como é que é isso... É isso... Porra... Vocês também... Quer dizer... É isso... Porra... Porra... Moralzinho... Então assim... É... Agora não... Agora eu estou... 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 Bem preocupado... Entendi lá... Quando... Kebab entendeu muito bem quem é esse demônio... E o poder dele... Sabe... E ele está de alguma forma tentando mostrar... Que essa luta é a continuação do que a gente já está fazendo... Né... Não é... Não é uma coisa tão nova... E é isso... Depois ele se cala... Kebab... Kebab... É... Eu... Eu... Eu espero que... No desenrolar desse... Desse combate... Algo de realmente... Espetacular aconteça... Porque... Talvez... Eliminar... Eliminar Mephistófones... Ou conseguir... Seja alguma coisa que tem que ser feita aqui... Em seus reinos... Em seus reinos... Solta... Ela simplesmente... Como você sabe... Não pode... Se negar a fazer qualquer coisa... Que não esteve previsto no contrato... E isso inclui... Ela obedecer cegamente a qualquer regra... Ou qualquer... Dos ditados de Mephistófones... Inclusive... Inclusive... Talvez... Fazendo mal a si mesmo... Eu não vejo... Eu não vejo outra maneira... Kebab... Infelizmente... Nesse presente momento... Ela ficar solta... Eu... Ainda é meu... Tá assim... Não tem muito o que... Que falar mais... Vai ali em volta... Procurando apoio... Ver se alguém mais... Fala alguma coisa... Se é chulé da puta... Então... É... Não sei... Alguém mais vai falar aí... Porque o Kebab... Eu tô tomando cerveja com o Gimbal... Por isso que eu não falei nada... Não... Vocês estão juntos... Vocês estão juntos... Eu vi todo mundo na mesa lá... Não cabe... Ah... Vocês estão juntos... Desceu todo mundo pra conversar... E no silêncio constrangedor... O Lange começa a beber a cerveja dele também... Porra Gimbal... Porra Gimbal... Agora você vai precisar se explicar aqui... Para mim... Como... Que cabe tanta cerveja... Numa criatura tão pequena... Você ainda não foi no banheiro... Eu acho que você... Tem um pacto também... E me descobriram... Eu saio correndo pela porta... O problema deste contrato... Isso é de prática... Claro... Tamanho no documento... Ah... Não duvido, Gimbal... Eu... Um dia chego... Aos pés... Da sua habilidade de beber... Eu... Vejo um problema neste contrato... É que ela vai obedecer... A todos os comandos... De Mephistófeles... Ela não pode estar acessível... Numa cidade... Num local onde ela possa... Fugir facilmente... Ela... Vai precisar de certa forma... Quebabe... Estar aprisionada... Aquela coçada no queixo... Assim... No ralo... Cavanhaque de Mokávi... Quebabe escuta... Sabe... Estou deixando o pessoal falar... E talvez... Quebabe... É... Precisemos... De uma certa forma... É... Ludibriá-la... Para levá-la para um local... Onde... Ela ficará prisioneira... Até resolvermos isso tudo... Porque pelo que eu percebi... E eu sei como são mulheres... Ela é bem... Vamos dizer assim... Mandona, né? Mas... Se nós tirarmos... Tirarmos ela aqui do plano... Do plano... Primário... E mandarmos ela para... Onde os deuses residem... Poderiam oferecer... Alguma proteção... Contra influência demoníaca... O problema é... Quem vai querer ser o senhorio... Dessa inquilina... Tão perigosa... Aí... Aí eu deixo para os clérigos de plantão... Olho para o... Quebabe... E o Durmoth... Mas a gente vai precisar... Ajuda do Durmoth... Para isso... Ela está protegida... É... Protegida... Protegida... E... Lugar seguro... Malkave... Ou mestre... Eu vou dar uma olhada... O remédio pistão... O galera... Malkave vai dar uma olhada... Para o lado... E vou... Eu vou olhar assim... Meio que para baixo... Assim... Eu estou sentado na mesa... Com o caneco na mão... Assim... Aí eu paro... Olho para o lado... Ô mistra... Você está aí? Só um... Uma tentativa assim... Eu sou escolhido de mistra... Pô... Foi mal cara... Não tem resposta não... Durmoth... Durmoth não é... Malkave... Malkave... É... Eu... Eu só... Alteraria... A sua... Fala... Com relação a ser prisioneira... Eu... Modificaria ela para... Sobre observação... E o Gimbal... Falou muito bem... Sobre outros planos... Ou o plano dos deuses... Eu gostei muito da ideia... É... Somos escolhidos de mistra... E talvez em conjunto... Consigamos... É... Conversar com a deusa para... Neste momento... Enquanto o contrato estiver ativo... É... Proteger a... Lei de Assispe... Malkave pega... Ah... O Malkave... Pega a jarra de cerveja... Né... Serve assim... O kebab... Aí tipo... Dá um tapa no ombro dele... Assim... Fala... Você está aprendendo comigo... Está usando... Diferentes palavras... Para querer significar... A mesma coisa... Muito bom... O kebab está ficando esperto... Serve o kebab... Serve... Começa a servir o resto da party... Beba a cerveja... Mas... O Malkave... Eu repeti... Cara... Para dizer que é a minha opinião também... Entendeu? Para reforçar... É... O Malkave desconsiderou... O que você falou... Eu citei os dois... Sabe? Tipo assim... Eu forcei... Eu falei a tua fala... E falei a fala do Gimbo... É... Sobre observação... Que não pode sair... Da onde está... Está tão bem observado... Quanto os presidiários... Dormorfe... Você mal tocou na sua cerveja... Não comeu a costela de porco... Que trouxemos para cá... Quero ouvir os seus pensamentos... Dormorfe está calado... E vocês observam que ele olha para a porta... Toma a cerveja... Olha para a porta... Toma a cerveja... Está esperando alguma entrega dos correios? Talvez... Toma a cerveja... Toma a minha... Está calado... Tranquilo... Alguém vai falar mais alguma coisa... Ou vocês querem fazer? Assim... A última falada foi do Kebab ali... Concordando com... Com as ações... Acho que daí ia partir para fazer... Temos que chegar a uma decisão aqui... É... É... Realmente era um perigo... Muito grande... Ela estar livre... Sob total influência... Comando... Até para o seu filho... Não nascido... Kebab... É... É muito vago... Vários mais... Maus... É... Podem afligir a sua... A seu futuro bebê... Que não... Venham diretamente de... Causas diabólicas... Espera lá... Ele não está seguro... Só por... Porque consta no contrato... É... Amigos... É... Lembrando do contrato... Vejo uma falha... Uma possível falha... Que nos prejudica... Meu filho... Será poupado... Se for uma filha... Isto é inválido... Não será poupado... Ah não... Vai ser menino... Vai ser menino... Não... Ou fez a outra já... Eu consegui ver lá... Certo... O Kebab sabe que vai ser menino... É o Junior até tem o nome... Kebab Junior... Kebab Junior... Kebab Junior... Kebab Junior... Kebinho... É... O Gimbo... Eu estou falando sério... Isso pode dar merda... Pode Kebab... Ou Durmoff... Pode... Na verdade... Durante toda essa conversa... Eu peguei vários... Problemas... Nesse sentido contrário... As criaturas... Elas são hábeis... Em utilizar a... Palavra... Para enganar aqueles... Que... Escolhem... Fazer contrato com eles... Tem... Tolo quem acha... Que essa criança... Estará segura... Simplesmente por causa desse contrato... Eles vão distorcer a palavra... De todas as formas possíveis... Isso eu não tenho dúvida... Eles são advogados do Trump... São filha da puta... Não... Porque eles são competentes... É diferente... Justo... Muito justo... E se... Ice Spear mudar de nome... Esta é a grafia correta do nome dela? Os contratos são... Lincados com a própria existência da pessoa... Como eu disse... Existem forças universais... Que mantém a ordem universal... E essas forças estão acima do bem e do mal... Elas mantêm a ordem... E o contrato deve ser cumprido... A menos que a outra parte seja eliminada... Ou abdique do seu direito... Então... Deveríamos eliminar Mephistófeles... É isso? Para livrá-la do contrato... Eliminá-lo ou convencê-lo de que... Mantê-la no contrato vai dar mais problemas do que libertá-la... Talvez seja mais fácil a gente causar tanto problema... Que ele tente... Acertar algum contrato com o Kebab... Libertando ela... Quer fazer um contratinho, Kebab? A gente arruma aí... Porra, já apareceu um advogado aí... De porta do caralho... Querendo fazer contrato com o Kebab... Olha que rola, hein? Já aparece um ímpio... Kebab... Assina aqui... Passa na sua mente isso, Kebab... E se você fizer o contrato no lugar dela? Passa mesmo, ok... Eu estou quieto... Eu não falo isso não... Mas eu penso nisso mesmo... A possibilidade... Kebab só ouve... De... Tô ouvindo... Tô ouvindo... Terveja... Da porta... Então já tem três... Já tem três opções... Está aumentando o número de opções aí... Para a gente conseguir reverter esse contrato... Um é matar o cara... O outro ele desistiu... E agora é trocar o contrato por outro contrato... Funciona... Já está melhorando... Seu microfone está funcionando bem, Rafa... Pô, apertei o pulo... Eu tinha mutado você quando você saiu... Aí você voltou e... Passa na sua mente, então... O Lander escutou, hein? Tá, vamos lá... E aí? É verdade... O Lander escutou que eu pensei em trocar o contrato da Lady Speaks... Já que são três... Opções de... De... De libertação... Beleza, Lander... Você viu o que vai pensando isso... Filha da puta... E esse chat lembrou disso... Tá, não, Lander... A gente pensa merda o tempo todo, Lander... Se pensar desse merda... Não existiria a vida, cara... Ele está pensando... É um cara desesperado... Pensando nas possibilidades fodidas que ele tem na vida dele... Então, meio que... Assim... Não, eu tenho certeza... É isso que eu vou fazer... Eu ia dar um alerta... Não, mas eu só estou quietinho ouvindo... Entendi... Domov... Oi... O Cotoa... Avisa que a Lady está ficando impaciente lá... Sozinha, cara... É... Eu falo, então... Talvez depois de ter passado tanto tempo isolado... Não seja uma boa ideia deixá-la tanto tempo sozinha... É verdade... É... Mas eu preciso realmente tomar essa decisão aqui... E eu preciso da ajuda de vocês para tomar essa decisão... A gente precisa arrumar uma estrutura boa para mantê-la... Confortável e aconchegante durante o tempo... É... É que o contrato estiver ativo... E... E eu estou... É... Abrindo mão de ficar com ela esse tempo para ir buscar esse contrato... De outra forma, se os senhores não forem... Não comprarem a ideia de buscar esse contrato comigo... Eu permanecerei com ela durante algum tempo para protegê-la dessas ações do mal... Amigos... Amigos... E sem querer diminuir o problema que estamos diante... É... Mas... Não foi só Lady Spear que está com a alma comprometida com os diabos... Pelo menos não tão diretamente... Mas... Aqueles livros... São uma forma de angariar almas... E esse é um problema muito grande também... Que poucos têm... Têm conhecimento... E... É algo que... Nós podemos fazer alguma coisa... A inspiração é um pouquinho boa aí, cara... Eu tinha esquecido dessa parada já... E eu achei maneiro aí o link... Muito bom, Guimo... É... Isso é... Em termos... É... Da invasão dos diabos... Do domínio deles... Aqui no nosso plano... É... Tão... Ou maior... Quanto o que a gente está enfrentando... Uma líder foi... Assinou um contrato... Descarado... É o... Mas muitos estão assinando contratos velados... Para com os diabos... Isso... É muito perigoso também... Eu continuo... Sabiado com a possibilidade... De deixarmos esses templos... Que tinham sido... Imaculados... Esses centros de poder... Que estavam sendo ocupados por... Membros da tríade... Não sabemos quem podemos confiar em não... Ou não... Mas pelos relatos de Malcav... Sobre o que aconteceu em Iribor... Onde ele teve que fugir... De um desses locais que estavam... Sobre o comando... Se não me engano... De Shadow Thieves... E que tinham sido... Desapropriados de toda uma família... Que tinha sido morta... É... Eles tinham o interesse de ficar com... Com essa área... Quando... Malcav chegou lá... Se Malcav pudesse até esclarecer melhor... Ele encontrou uma criatura... Com o Pinto Preto... Foi aquela que você contou... Que roubou... Perdão... Trazendo essas memórias ruins... Levou sua amada... É... Filha da puta do mestre... Me apaixonou... E me matou a mulher... Filha da puta... E eu te apaixonei... Você que falou que gostou dela... Você matou ela... Não... Você... Você que deu a descrição da paixão... Na hora que a matou... Você que matou ela... Eu dei um crítico... Sei lá o que... Você falou... Teu olho brilhou... E aí você... Tá... Sentiu pela primeira vez... Uma sensação... Uma coisa diferente... Um calor... Sei lá o que... No coração... Sei lá o que... O Gruntar foi... Matou ela no round seguinte... Esse é o Gruntar... Uma das coisas mais cruéis... Que eu já vi na minha vida... Ué... Se eu deixo vivo... Vocês reclamam... Se eu mato... Vocês reclamam... Porra... Deixei a Lendice Espírita viva... Reclama de deixar... O Lendice Espírita viva... Porra... Podia ter matado ela... Deixei viva... Deixou-se viva... Sem alma... Se tivesse morrido... A gente não tava com esse problema todo... Malcave... Se liga... Malcave... É... Essa parada aí... O que você tinha de informação... É que... Eram... Seis cidades... Dead Snows tava entre elas... E vocês já viram... Sabem, né? Que Dead Snows foi um dos focos... Da invasão demoníaca... Tinha... Sundabar... Iribor... Sairlum... Menon... E Mirabar... Tinha essas seis cidades... Marcadas... Não podemos ignorar essas informações... Que você destroçou... Malcave... Iribor... Você acha que não vai dar merda... Porque tinha a parada de que o Galdor... Pegou... Alguma coisa que precisava... Pra fazer o ritual... Alguma parada assim... E os clérigos... A galera não tinha conseguido recuperar... Pelo menos não até o momento que você... Voltou... Dificilmente... Dificilmente eles não deram jeito de recuperar aquilo lá... Porque... Tem uma cidade relativamente próxima de vocês... Que preocupa... Que é a Sundabar, tá? Porque a Sundabar... Eu acho que isso é fundamental... Eu acredito que esse ritual... Tem a ver com esses centros de poder... Tudo nos indica isso... Eles gastaram muita energia... E muita força... Pra conseguir ocupar esses lugares... E... Com certeza isso não é à toa... Então... Esquimão... O Dead Snow já foi foco... Dessa invasão demoníaca, né? Diabólica, desculpa... Mas... Ela continua... Sob o comando... De gente da Tríade... Isso... A gente não deveria permitir isso... Ninguém da Tríade... Deveria estar na frente... De nenhum desses seis pontos... Tá... Vamos lá, galera... Eu preciso que vocês decidam aí... O que vocês vão fazer... E a gente... Vá pra frente, tá? Vocês vão mandar a Lady S. Spear pra onde? Vocês querem fazer com ela? Só pra consultar... Minha mulher veio perguntar... Se eu tava brigando mesmo com alguém... Ou se era personagem... Porque o roleplay tá maneiro... Eu dei uma ideia... Que a gente poderia ficar... Assim... Responsável pela Lady... A Lady ficaria com a gente... Mas a gente precisa arrumar um... 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 Um Ring of Water Breathing... Ai... Que filha da puta... Bota ela com o aquário... Um Ring of Water Breathing... E a gente bota ela dentro da Bag of Holding... Aí qualquer coisa... Se começar a faltar oxigênio na água... Ela sacode o aquário... Pelo menos a gente vai estar levando ela com a gente... Vamos lá... E aí... Lady S. Spear tá ficando inquieta no quarto... Dormoff... O Cotos... Fala pra você sim... Ela tá pensando em sair pra procurar vocês... Eu falo pra eles... Eu falo... Dormoff... Eu sei que você tá esperando... Mas passou pouco tempo, tá? Não... Eu... Tô de boa... Beleza... Não... Só pra... Só pra dar uma... Não esqueci não... Não... Eu sei que você não esqueceu... Eu sei que vai acontecer no pior momento possível... Eu... Eu falo pro grupo então... Eu falo... Do A Real... Falei... Lady S. Spear está cogitando o saído do quarto... Aham... Nossa... Mas eu adoro agora... Ele assim... Porra... Cada frase que o grupo fala... Tem alguma coisa sobre... É... É... Impacto da privacidade que ele tava lá no quarto, sabe? Tipo, tá sendo 100% monitorada... Ninguém confiou nele... Aham... E olha assim... Eu não vou mostrar... E aí... Eu falo... Não, você tá aqui no saído do quarto... Fael, você tá mútuo, cara... Continua mútuo... Ah, de novo... E aí, você vai fazer o quê? Ouvindo agora? Agora sim... O dois tapeia nas costas do quebabe... Fala assim... Bem-vindo ao meu mundo... Ninguém confia em mim... É... Eu confio em você agora, Lander... Agora eu confio em você... Minha senhora falou que você é o cara... É... Então... Estamos decididos... O que vamos fazer... Vamos... É... Arrumar um lugar confortável... Estruturado para a Leide... É... Ficar enquanto a gente estiver com o contrato ativo? Sim... Ok... Pelo silêncio, eu entendi que todos concordaram... Sim... Um lugar confortável... Um lugar confortável, mas... É... De preferência fora de nenhuma dessas cidades que mencionamos... É... Mas... Eu... Chego perto do quebabe... Assim... Bota a mão na área do pescoço dele... Na área do pescoço dele... Puxo o medalhão dele... De non-detection, eu falo... Talvez, amigo... Isso fique melhor no pescoço dela nesse momento... Se nos serviu... Pelo menos ao ministro, ela acreditava que sim... Para nos proteger da... De sermos detectados... Talvez ajude ela a se esconder... Dessas criaturas por enquanto... Até porque... Nós já... Para nós essa proteção já é... Inútil... Uma vez que... Membros do nosso grupo... No caso, o Malcab... Não... Não foi mal, galera... Mas é porque é mosquito que te come vivo... Tem que ser parada... É engraçadíssimo, cara... Você falou, né... Destruiu o fone de ouvido... É... Mas é... O que acontece é isso... É... Malcab não tem... Não tem... Essa proteção... Então, o nosso grupo... Já pode ser rastreado de qualquer maneira... Eu não sei... Talvez... Dormov possa dizer melhor do que eu... Mas acredito que... Se o Albister acreditava que... Que esses medalhões... Fossem nos proteger da... Da detecção... Deles... Talvez ajude... Lady Spira... A se manter escondida... Eu faço uma reverência... Sabe... Perfeito... Eu tiro... Eu tiro... Eu tiro o cordão... E o... 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 O Gruntar... Eu peço alguns minutos aí para o grupo... Caros... Eu vou... Eu vou montar o meu altar aqui... Vou... Rezar um pouco para... Ter alguma clareza também sobre... Esse processo... Eu peço licença... E eu monto um altar ali no... Tem algum outro quarto ali? Alguma outra... Alguma outra área que eu possa estar... É... Mais... Como é que é? Privado, né? Mais... Mais sozinho... Cara... Ah... Sei lá... Imaginei que vocês estavam todos juntos... No mesmo quarto, né? Porra... Nós somos maluco level 18, cara... Não precisa ficar todo mundo no mesmo quarto... Pega um quarto aí... Pô... Sei lá... Eu falo para o Malcav... Eu acho que... É o momento de... Ficarmos lá com ela para acalmá-la... Ela está muito agitada no momento... Tá mesmo... Vamos subir antes que ela... Já ia falar que ela está saindo... Já que você já ia subir... Beleza... É... Tá... Você só me... Confio do Dormoff... Oi? Eu olho... Acredito que Kebab vai ficar mais tranquilo... Se tiver outras pessoas comigo... Que possam... Eu falo do Dormoff... Para acalmar os ânimos... Não há nenhum problema em você estar com ela... Eu confio plenamente em você... Não tem como... Eu sou... Agora... Peço que a sabedoria... Que use sua sabedoria e não use... É... O emocional nesse processo... Porque... É... Estamos em uma situação bastante delicada... E a Lady Speer não é qualquer uma... Eu olho... Dentro dos olhos do Dormoff... Para falar isso... Sabe... Não é qualquer uma... Então... É... Aguarde eu voltar... Antes de... Falar qualquer... É... Assunto... Que leve a... Alguma decisão... Beleza... Falarei com o Berronar agora... Eu falo para ele... Falarei com o Berronar agora... Boa sorte... Good luck... Faço uma reverência assim... E agradeço a todos de novo... Vou me recolher um pouco... Você vai arrumar um quarto para rezar... Vou... Pode ser um quarto... Pode ser um canto... Algum lugar que eu fique um pouco mais isolado... Sabe... Ah... Vai para o quarto... Então o quarto... Está ótimo... Tá bom... É... Vocês vão voltar para o quarto com a Lady Speer... Eu quero bater um papo com meus amigos... Enquanto estou subindo... Gruta... Pode... Pode falar aí... Enquanto estamos subindo... Eu levanto um questionamento... Para os meus amigos... Eu falo para eles... Tendo... O peso de um mundo nas costas... Um continente inteiro correndo o risco... É... Da destruição através de diabos... Por que recai sobre... Recairia... Seria justo que apenas nós... Tomássemos a decisão... É nosso direito de fazer isso... Eu entendo o que você diz... Eu entendo o que você diz... Não... Rafa... Pode ser... Mexe aí... Mexe aí... Alô... Beleza... Eu entendo o que você diz... E... Concordo plenamente... Certas decisões... Vão além até do que nós podemos imaginar... Infelizmente não conseguimos falar com nenhum dos superiores... Mas... Tendo que... Talvez procurar uma... Alguma autoridade... Alguma... Talvez pudesse... Ser o ideal... Só isso... Tata... Batei... Mas... Romov... A quem consultaríamos... Pois se Aeltas era um traidor... E Almíster está desaparecido... Inclusive Almíster não confio muito nesse velhaco... Pois vocês me falaram que ele fez uma poção que não deu certo com o Virafang... Descobrimos que não foi culpa dele... Fomos tratados com justiça por alguém... Uma autoridade que se provou... Livre da corrupção... Que agiu de forma sábia... E que... Julgou a situação como deveria... Ou já esqueceram... Do juiz Moro aqui na cidade... Qual é o nome do juiz ou do grudado? Putz... Eu sei que você ia falar Hammerhead... Não... Eu acredito que seja... Uma pessoa... Importante nesse meio... Até porque... Foi ele que levou adiante a nossa informação... Em relação aos contratos que estavam sendo assinados... E... Impediu... O discípulo de... Poderia de continuar... Angariando as assinaturas aqui... Até que fosse avaliado... E é alguém que passou em todos os nossos testes... Sim... E possivelmente é alguém que já procurou se informar... Talvez seus superiores... Que nós não conseguimos falar... Na verdade... Amigos... Acho que não é só... Não é só Kebab que está emocionalmente... Amarrado nessa escolha... Todos estamos... Já sofremos traição de outra pessoa em nosso grupo... E temos sentimentos... De amizade com relação à Lady Ice Spear... Acho uma perda de tempo... Isso é perda de tempo... Veja só... Vamos... Delegar uma decisão importante dessa... A um NPC... Que o mestre nem sabe o nome... Como não sei o nome... Claro que eu sei... A questão é que nós precisamos de alguém... Para... Tirar desse... Manter a sua guarda... Nesse lugar... Onde ela ficará... Passando o seu tempo... Sobre observação... Sim... Afinal de contas... Nós não podemos fazer isso... Precisamos de alguém... Que vai nos ajudar nesse aspecto... Então... Posso desse pensamento... Dormoff... Posso fazer um adeno... Que talvez... Elucide melhor a questão... Para o nosso amigo Malcabio... Sim... Resumidamente assim... Uma frase... Seria talvez bom... Que essa decisão não viesse por nós... Porque simplesmente... Tiraríamos nosso... Passa a bunda da reta... Em relação a problemas... Com o kebab... Olha... O juiz chama... Eusenef... Aí boelzinho... Broca de caralho... Beleza... Muito bem... Vocês chegaram lá no quarto... Leite está sentada na cama... Com uma tromba assim... Tromba... Vocês entram... Eu quero novidade... Ela... 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 Ela fica olhando... Procurando o kebab... O kebab está rezando... O kebab fugiu... Ela fica procurando o kebab... Aí ela olha... Onde está o kebab? O kebab foi buscar... A sabedoria de nosso Deus... Leite... Eu me acalmei um pouco... Quando se trata de diabos... Minha cabeça... Tende a... Agir de forma precipitada... Conversamos com o kebab... E ele exaltou que... Nenhum mal deverá ocorrer... A você... E concordamos com isso... Mas gostaríamos de mantê-lo num lugar seguro... Tanto para você... Quanto para outras pessoas... Metade do game só... Foi exatamente o que eu pedi para não fazer... Não fala sobre as decisões... Que a gente está tomando no grupo... Porque eu vou rezar... E eu vou voltar... Para falar sobre... Exatamente... O que eu pedi para não ser feito... É exatamente isso... Ela... Dormorfe... Ela... É que eu sei que vai dar merda... Se você chegar... Ela... Quando você fala... Você começa a falar... Você vê que... Você sente a tristeza no olhar dela... E... E ela fala... Ela fala olhando para você... Ela fala assim... Você ia nos atacar? Eu ia impedir... Kebab de sair do quarto... Pensei que você fosse meu amigo... Amigos tem que tomar decisões difíceis... Ser amigo não vai fazer o que o outro quer... O tempo todo... Mas nos atacar? E agora você... Vem falando de... Me prender? Você sabe que eu não tive escolha... Eu não fiz isso por mal... Eu fui obrigada... Entendemos tudo isso... Lady... Nós estamos pensando... O melhor curso de ação... Para que consigamos equilibrar... Todos os nossos interesses... A vida de seu filho... Ou sua filha... Sua vida... Eu tenho apenas... É a vida das pessoas ao redor... E a segurança de todos em Firewall... Eu tenho apenas uma pergunta... Lady... Depois disso eu me calarei... Você não vai me ver falando mais nada sobre isso... Se... Seu mestre... Aparecer para você em um sonho... E pedir para que você use a faca... Na cabeceira de sua cama... Para cortar o pescoço de kebab... Que dorme ao seu lado... O que você faria? Não terminei a pergunta... Se seu mestre... Pedisse que você pegasse... O veneno que você tem acesso... Na cidade que você comanda... E envenenasse... A água potável de toda a população que pereceria... O que você faria? Se seu mestre... Pedisse para que você enviasse... Qualquer tipo de conhecimento... Que você adquiriu... Mesmo viajando... E te digo... Durante viagens... A gente aprende muito sobre o exército... Se ele pedisse para que você contasse isso a ele... O que você faria? Quantas vidas... Você estaria disposta... A assassinar... Matar... Destruir... Pelo seu mestre? Responda... Responda... Só isso... De resto me calo... Inspiração para o Beholder... Ela... 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 Ela baixa a cabeça... Aí começa a chorar... Chorar um monte assim... Sabe, Dormoth? E aí... Ela olha para você... E balança a cabeça assim... E ela fala... Eu estou presa... Dormoth... Eu estou presa... Eu estou presa... Eu falei que não ia falar mais nada... Pode falar... Desculpa... Não... Tranquilo... E... E aí ela fala assim... Mas eu só quero voltar para casa... Eu só quero... Sacode a cabeça... Vocês podem me isolar... Eu não quero ter informações nenhuma de exércitos... Comandados... Governo... Nem nada... Eu só quero voltar para casa para poder ter meu filho... Dormoth... Quanto tempo fica a tua magia lá? A magia do Quator... Fica tempo para caralho... E o Detect Stop é At Will... Ele pode ficar usando... Se liga... Eu vou... Deixa eu conferir para ver quanto tempo dura... Só para não roubar... Não, foda-se... Se liga... O Quator... Ele... Qual... Sei lá como é que fala... Ele te avisa, cara... Ele fala o seguinte... Tem algo estranho, mestre... Não, mestre não... Não chama de mestre não... Tem algo estranho, amigo... O pensamento dela... O pensamento dela é conflitante... Ela quer voltar para casa, sim... Mas não só para ter o filho... Eu fico muito tempo fora dessa parada aí... Como é que é? Tá, calma aí... Vamos aproveitar esse momento... E cortar a cena... O que você quer fazer, Kebab? Fala para mim... Eu quero rezar para Berronar... Eu quero pedir para ela... Sabedoria nesse processo... Eu quero pedir para ela intervir... Com Durmoth... Para dar sabedoria para ele também... E eu quero... Perguntar para ela... Sem querer levar muito role in play aqui... Só para também não quebrar a cena lá... Perguntar para ela sobre... A hipótese... Ou sobre a possibilidade... Da gente colocar assim... A Lei de Ice Spear... A Lei de Ice Spear em outro plano... Ou junto até... Com a... Com a... Mistra... Kebab... Você... Arma ali... Um canto para você poder... Rezar... E você faz aí... Os seus pensamentos... Os seus pedidos... Você ainda não é um clérigo... Tão habilidoso... Quanto o Durmoth, cara... Você não consegue assim... Um acesso direto... A Berronar, tá? Você sente a presença dela... O conforto dela... Mas assim... Não tem resposta... Não tem... Nada que ela te fala... Para você fazer... Você reza... Porque assim... O assunto... O assunto é tão impactante... Sabe? É tão... É tão forte... Que eu... Eu clamei... Obrigado... Mas sinto muito... Ok... Se eu não tiver resposta... Eu entendi que a resposta... É... Foi dada... Sabe? Eu não preciso... Dar confirmação dela... Para isso... Beleza... Fiz o pedido... Sei que ela me escutou... É... Como é que eu vou me dar sabedoria... Sabe? Tipo... Eu vou me dar sabedoria... E pronto... Eu vou me dizer... Ah, beleza... Tranquilo... Tá mais sábio agora... Não é isso que vai acontecer... Então... É... Eu fecho o altarzinho... Sabe? A reza para ela... É... Coloco a situação para ela... Que eu acho que ela já está sabendo... Porque ela... É... É... Minha dica contou... Contou... Te avisa... Te fala isso aí... Dormoff... Você lembra? Ele... Vou repetir... Ele fala... Ela... O pensamento dela é sim... Para ir... Para voltar para a Dead Snows... Para ir para casa... Mas não só para criar... Para... Para ter o seu filho... Eu instigo a pergunta... De forma que vai trazer... Para mais perto... Do pensamento dela... Que o Coató... O Coató... Eu não sei falar essa merda... Pode ser Coató... Já é Coató... É porque o Coató... É outro bicho... Pô... Verdade... Ah... Aquele sapo... É... Aquele sapo... É o Coató é o sapo... Pô... Esse é o Coató... O sapo humanoide... Coató... Sei lá... Como é que se fala essa porra... Coató... Eu vi aqui no... Na paradinha... Tem a pronúncia... Coató... O Coató... É outro bicho mesmo... É... É o Coató... Mas é igual... Coató... Como é que se escreve menos aí... Que eu vou ver se é uma figura... É Coató... É Coató... É Coató... Isso... É Q-U-A... Fala no chat... Coató... C-O-U... A-T-L... Tem um Lzinho... Coató... Coató... Como é que é? Eu fiquei pensando... Falei... Caramba... Coató... Mas porra... Coató... É outro bicho... É Coató... Mas não é à toa... É... Coató... No 5 é tudo... Ele fala o de outro... Ele fala o de outro... Ele fala o de um idiota... Pô... Rolou um... Um e-learning aí... Aí tem o bicho também... E aí também tem o coisinha que fala o nome dele... O íconezinho ali... Também fala... Não sei se eu vou mostrar pra galera... Tá bom... Tá bom... Tá... Qual a pergunta você vai fazer, Berro? É... Eu falo pra ela... Você... Você... Primeiro... Não respondeu a minha pergunta sobre os assassinatos... Você fugiu da resposta... Aí ela responde meio brava assim... O que você quer que eu responda, Durmoth? A verdade... E eu quero que você responda o seguinte... Você quer muito voltar pra casa... Mas é só pra criar o seu filho... Ou tem algo além? Algo que foi lhe pedido... Algo que você deseja... Algo que você deseja... Chora pra caralho... Chora pra caralho... Ela começa a chorar... Soluçar... Senta na cama... Com a cabeça baixa... Chorando um monte... E aí o meu... Aí ele fala assim... Sim, tem algo a mais... E o que é? Aí ele fala assim... Não sei... Mas tem outro contrato... Você assinou um outro contrato... E não nos contou... Os sinais são claros... Kebab tá vendo isso? Kebab... Calma, não chegou ainda... Porra... Doidinho pra chegar na sala... Lady... Kebab sabe deste segundo contrato? Ela não consegue falar... Ela tá chorando pra caramba... Ela levanta assim... É... Ela tá chorando pra caramba... E aí... Aí ela fala assim... Não, vocês não podem... Saiam daqui... Vão embora... Eu quero ficar sozinha... Vão embora... Vão embora daqui... Eu vou atrás do Kebab... Você vai atrás do Kebab? Kebab chega... Kebab chega... Kebab chega... Kebab você chega cara... A Lady... Tá chorando pra caralho... Você escuta ela falando... Vão embora daqui... Primeiro ela fala baixo... Aí... Ninguém se mexe... Aí você escuta ela gritando... Vão embora daqui... Eu quero ficar sozinha... Cara... Eu entro... Eu entro assim... Eu entro assim... Eu olho pra todo mundo... Porra do morro... Te pedi caralho... E vou em cima... É assim... E vou em cima da Lady Spear... Pra abraçar ela... Ué... Puto pra caralho... Ela olha pra você... Ela fala assim... Manda eles embora... Kebab... Aí eu faço assim... Pra eles assim... Sabe... Tipo assim... Abraço ela... E mando eles saírem da sala... Assim... Sem olhar pra eles... Sabe... E abraço ela... Kebab... E deixa ela... Ela fica brigando comigo... Sabe... É... Vou... Vou... Vocês vão sair... Ou vocês vão ficar? Não... Marido não sou eu... Porra... É... Kebab... Você não sabe... Eu não tenho a ideia disso não... Eu tô olhando com velho pipoca... Eu vou me virar e falar... Kebab... É... Você não... Você pegou... A história no meio... Dormov estava indagando a ela... Quais os outros motivos... A levariam de volta aqui... Eu peguei exatamente a história no meio... Foi tudo que eu pedi pra vocês não fazerem... Dá licença agora... Por favor... Eu viro contra eles... Mas foi ela que deixou o assunto... Não é o momento... Não é o momento... Foi o que eu pedi pra vocês não fazerem... Por favor... Podem sair do quarto... Eu... Eu vou sair do quarto... E da estalagem... Eu vou sair do quarto não... A gente precisa de você aí... Ô, maluco... Eu não vou sair do quarto não, cara... Eu vou encostar na parede... Eu vou perder a paciência... Eu vou agora apontar o dedo pra... Kebab... Muito puto... Você... Cale sua boca... Pro Kebab... Escute... Pro Kebab... Você não foi rezar com... Pros seus deuses... Então... Parece que eles não falaram nada pra você... Porque você está mais ignorante do que quando saiu... Entendeu? Estamos em um problema muito sério aqui... E você expulsando a gente do quarto não vai adiantar em nada... Nada... Ô, Gimbal... Escutou... Escutou... Não é a hora... Não é a hora que você expersa... Tem um segundo contrato que ela não lhe falou... É... Exatamente... Você não sabe nada... Malkav... Aguarde... Não é a hora... Eu viro pra Lejani... Não é a hora... Eu conheço a minha mulher... E aqui vai dar problema... Nós não vamos avançar nesse processo... Se for desse jeito... Vocês, por favor... Me deixem sozinho com ela... E daqui a pouco a gente conversa de novo... E muito obrigado... O... O... Durmoff... Por ter feito exatamente o que eu pedi pra você não fazer... É... De novo... É... O Gimbal mereceu muito agora... Eu peguei o Gimbal no colo... Na hora que ele começou a falar... E botei ele assim... Cara a cara... Na altura do Durmoff... É... Eu tenho que levantar a raiva... Eu vou... Eu... E eu... Dedo na cara assim... Eu vou sair... Aí eu... Eu esquivo do seu... E vou sair... Saio batendo a porta... Por favor, senhores... Vocês podem esperar lá fora... E dessa vez... Lá fora... Ele bateu a porta na minha cara... E... Quebabe... Eu... Eu olho assim... Não é toda hora... Você vai ficar mandando a gente sair... Você fala que você conhece sua mulher... Mas... Infelizmente... Sua mulher não foi honesta com você... Você passou mais tempo com a Eltas... Do que com a sua mulher... Eu vou... Eu olho assim... Eu olho de novo assim... Pra cara do Durmoff... É sério isso... Por favor... O Malcarve da linha... Vai atrás do Gimbal... Porque o Malcarve quer beber mais... Muito bem... O Durmoff vai sair... O Lander vai sair... Olha o Durmoff... Quanto tempo mais perderemos nisso... Galera... Assim... Passou meia hora... Tá... Só pra... Na real não... Não tô... Porque ele pode fazer outra... Só não... Só não quero... O... Tá... Eu saio, tá... Mas eu... Na saída... Eu falo... Se eu vejo que o Malcarve tá indo embora... Eu falo pra ele... Talvez não fosse... Talvez não fosse... Tão sábio... Abandonarmos... Tá vendo? O Kebab pode tentar alguma loucura... Eu vou descer só pra pegar uma cerveja... Pega uma pra mim também... Estou mais calmo agora... Já volto aqui então... O Kebab... Eu... A Lady olha pra você... Ela tá chorando pra caralho... Aí ela fala assim... É a vida de nosso filho, Kebab... Eu tive que fazer tudo pra protegê-la... Eu estava no meio das criaturas... E o tempo todo sendo ameaçada... De perder nosso filho... Pior... Eles iam transformá-lo, Kebab... Eu não podia permitir... GG! Mas agora eu não posso ficar presa... Eu tenho que voltar pra Dead Snow... Você tem que me ajudar... Eu só escuto ela falar, tá? E eu vou confortar ela... Sempre concordando... Não discordo dela em nada... Eu tô sempre naquela linha de... Vai ficar tudo bem, entendeu? Porque... Não tá na mão da Lady As Spirits... Você... Você precisa me ajudar... Eu tenho que voltar pra Dead Snow's... Lady, eu vou lhe ajudar em tudo que eu puder... Mas... Como a gente tá conversando aqui... Dead Snow's não é o lugar mais... Não, Kebab, ela grita! Eu tenho que voltar pra Dead Snow's... E por que isso, Lady? Pra que nosso filho possa viver... Ele vai viver... E ele não vai viver... Não vai! Aí ela grita de novo... Eu tenho que voltar... Ela olha pra você... Falando sério... Tem alguma coisa que você não tá me contando, Lady? Ela fica quieta... Você vê que desce uma lágrima... Mas agora ela tá... Tentando não ficar chorando... Que nem uma bebezinha... E aí... Ela fala... Tem... Mas eu não posso contar... Bem-vindo ao Clube do Machado! Não pode contar? Não... Eu faço uma reverência... Eu não posso não, viu? E tem a ver com o nosso bebê... Sim... Se eu contar... Aí ela não fala nada... Sim, sim... Não... Não... Se você não pode contar, Lady, não me conte... Ok, eu confio em você... E eu tenho minha... É... Você tem que me ajudar, Kebab... Eu tenho que sair daqui... Eu tenho que ir até Dead Snows... Lady, eu vou lhe ajudar com todas as forças... Mas não é... Atrás de Dead Snows... Eu vou reverter esse contrato... E eu preciso saber... Que outro acordo é esse... Para revertê-lo também... Se eu matar... Mephistófolis... Os dois contratos... Ou os dois acordos... Ou sei lá o que você fez... Ela fecha os olhos assim... Ela fala assim... Não seja idiota, Kebab... Como você vai matar Mephistófolis... Ele é um deus... Isso eu ainda estou... Ainda estou... Resolvendo... Mas é o que vai acontecer... Eu olho para ela sério, sabe? Sim... É o que vai acontecer... Ou esse contrato... Ou o contrato assinado vai ser revertido... Ou a gente vai... Dar um jeito em Mephistópolis... Já tivemos problemas grandes antes... E essa guerra... Só está se tornando cada vez mais pessoal... Eu falo para ela sério, sabe? Só está se tornando cada vez mais pessoal... Não posso lhe dar detalhes... Porque agora... Sabemos que esse contrato está ativo... Mas... É... Não... Não descansarei... Enquanto esse contrato não for revertido... Aí ela olha para você... Ela fala assim... Você não vai me ajudar a chegar em Mephistópolis... Não vai me ajudar a salvar seu filho... Vou sim... Vou sim... O meu filho vai ser salvo... Então vamos... O que você vai fazer? Você também... Matar Mephistópolis... E... Não, Kebab... Eu preciso chegar a Dead Snows... Eu quero que você me ajude a chegar em Dead Snows... Ela não está mais chorando... Não está mais nada... Já está falando de boa... Sim... Ok... Mas ela está puta, cara... É... Eu organizo assim... Eu falo assim... Milete... Você sabe todo o meu amor e respeito a você... Sabe que eu... Eu daria a minha vida para você... Mas isso não é... Uma prova de amor... Isso não é uma prova de confiança... E a única oportunidade que nosso filho tem... Não é andando pelo mal... Não é andando pelo mal... Nós temos que reverter esse... Esse... Contrato que foi assinado... Sinto muito... Não posso levar para Dead Snows... Mas estamos vendo... Formas de... 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 Lhe manter... Da... Em um local confortável e seguro... Ela senta na cama... Baixa a cabeça... Ela senta na cama... Ela não te olha... Tá... Dormove... O Toti... Te fala... Ela está pensando em fugir... Ela está com nove meses... Você falou lá... Que parece próximo de... Próximo de nascer... Ela está com barrigão... Ela está... Está com o maior barrigão... Está se movimentando... Depois de nove meses... Mas ela é magrinha... Cara... Ela é magrinha... Ela é... Mas assim... Ela está debilitada... Ela passou vários dias aí... No poder dos diabos e tal... Mestre... Oi... Do que o Malcavi já viu... A barriga dela... Tem uma possibilidade de ter gêmeos? Fiz... Cheque de medicina aí... Boa pergunta... Medicina? É... É... Saber o tamanho... Eu queria que fosse o que? Ah... Para, né? Medicina... Medicina, mano... Então... Fala... Podia ser sense motive... Se você pergunta... É um ou dois... Se ela souber... Eita porra... Vintão... Eu quero fazer... Esses tipo... Especulações... Porra... Malkav... Porra... Malkav... Malkav... Lady S. Spira é magrinha... Tá... Ela é magra e tal... A barriga dela... Está grande... Mas... Não tanto... Você não acha que é gêmeo não, cara... Tá bom... Muito pequena a barriga para gêmeo... Malkav MD... Mas fala aí... Menina, menina... Com vinte, pô... Você sabe até... Não... Não... Faz isso... Os fetos já tem... Atividade detectável... Se for mais de um... Pode detectar... Impossível... Impossível... Ah... Aí... Foi um questionamento... Que o Gamble fez... Foi... Não... Não foi... Não... Peguei a deixa do... Extra jogo, né... Isso aí... Peguei a... E o gancho do... Tá... Ela... A Lady não fala nada... Ela fica quieta... E ela senta... E ela parou de chorar... Ela está... Puta agora... Puta agora... Tranquilo... Tudo bem... É... Aí... Ah... Essa é a minha Lady... É... Agora... Entendo o motivo... Entendo a putice dela... Eu não quero é... Discutir com ela chorando... Absurdamente... Que aí não adianta... Ela olha pra fora... Assim... Pra janela e tal... Você vê ela olhando pra janela... Eu percebo... Que ela quer fugir ali... Que ela quer sair... Pela janela... Ela está olhando pra janela... Ela deu uma olhada pra janela... Aí olha de volta... E aí... Dormó... Eu te falei... Ela está pensando em fugir... Falou o que eu te falo... Como os espíritos guardiões estão na porta... É... E o Quator está na janela... Eu vou... Eu vou pro Quator que ele é menos resistente que os espíritos hoje... Ele não é tão combativo... Ele não é nem um pouco combativo, né? Então eu vou pra janela... Ele deve ter me falado que ela está pensando na janela... Você vai dar a volta... É... Então eu vou pra janela... Você vai dar a volta... Tá... Vou... Minha leitura de mente diz que... Lady J. Spear está... A galera está aí, tá? Você pode encontrar o Gimbal Malcav... Eu aviso eles... Lady J. Spear quer fugir... Tá... O Gimbal está bebendo cerveja... Claro, né? Eu vou fazer o seguinte, mestre... Esse quarto tem janela, né? Tem... É um segundo andar, tá? Esse quarto é no segundo andar... Porque o primeiro andar é a taverna e tal... Sim, sim... Padrão... Eu vou montar uma campana lá fora... Pô, ninguém vai ficar de lá de dentro, não? Eu estou indo lá pra fora porque eu tenho asa... Não, então eu vou voltar pra dentro... Se vocês vão lá pra janela... Então eu vou ficar lá dentro... Se tem um cara que voa, é melhor que ele fique lá fora... Rapidinho, eu entendi que ela está querendo fugir... Ela olhou pra janela assim como se estivesse esperançosa de vê-lo... Faz um check de insight aí, ó... Que é barro... Basicamente vocês não querem ficar onde o Lander ficar, né? Já entendi... Não, eu gosto do Lander... Onde o Lander foi, eu vou... E eu fico pertão do bicho, assim... E aí, Lander, tudo bom? Eu não vou te desconfiar disso... Meu Deus, ela nunca falou comigo... Nunca me explicou... Kebab, você não tem certeza, cara... Se ela está pensando em fugir, não... O que você sente... É que ela está extremamente desconfortável aí no quarto agora, tá? Porque ela parou de chorar... Ela está olhando pra um lado e pro outro... Ela olha pra trás... Ela não fala mais com você... Ela parou de chorar... Tá bom... E aí eu falo assim... Então, Lander, eu vou... Vou precisar... Me reunir com ele de novo aqui... Mas é... Vai expulsar gente... É... É... Me dê um tempinho que eu já volto... É... Aguarde com calma aqui... Tranquila... Descanse um pouco... Você passou vários dias... Para de me pedir calma... Você é um traidor... Você não sabe o que eu tive que fazer... Pra salvar nosso filho... Tô pedindo... E agora você fica me pedindo calma... Eu faço uma reverência pra ela... Você é um covarde... Acha que pode matar a Mephistófeles? Acho... Acho não... Eu vou... Eu falo pra ela assim... Sabe... É... É... Combatendo... Eu olho pra ela e falo assim... Fica aqui e não faça nenhuma besteira... Todos estão fazendo besteiras hoje... Falou pra ela assim... E saio do quarto... Aí eu peço pro pessoal... Pessoal... A hora que você tá saindo... Ela fala assim... A besteira que eu fiz... Foi ter me casado com você... Caralho... Eu olho pra ela de novo assim... Eu faço assim... Sabe... Sinal de negativo assim... Fecho a porta... Eu sei que ela tá falando isso... Do boca pra fora... Que mais falta que vai... Essa mulher é a mulher mais chata... Que eu já vi o grundo... Que ela pegou... E botou toda a chatice... Que ele já suportou na vida... Com o que eu tava sentindo... Impressa na lei de ice-spir... Se despreze cara... Porra... A gente não ama uma vez só na vida... Não bro... Tá Kebap... Você quer fazer o que? Quero reunir o grupo lá de novo... Cara... O grupo tá meio espalhado... Tem gente lá de fora... Tem gente lá... Beber cerveja... Quem que encontra o primeiro? Você encontra... Acho que o Malkav e o Gimbal... Que ficaram dentro... O Dormoff e o Lander estão lá fora... Não é isso? Beleza... É... Malkav e Gimbal... É... Eu acho que a gente precisa conversar de novo aí... Com o grupo... Pra... Pra ver o que a gente vai fazer... Com... Se a gente consegue... Colocar aquela ideia do Gimbal em... 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 Em prática... Que é falar com a... Com o Mistra... Eu... Eu bato com um copo na mesa... Esparramo a cerveja toda... Kebab... Que diabos tá dando com você? Uma hora você expulsa a gente... Provoca a nossa raiva... Entendeu? E a outra quer conversar com... Pra chegar a um acordo... O Gimbal... Que bom tempo... Cerveja... Mulheres humanas... Me fez derrubar minha cerveja... Ah... Me envia outra, por favor... Gimbal... Pera de acervo, Gimbal... Mulheres humanas são assim, Gimbal... Elas têm esse poder inato... Vem... É... É mais um arquétipo variante da... Da raça de humano... Peço desculpa pelo tratamento dado lá em cima... Mas merecia... Porque ele disse... Espírito estava... É... Estava fora de si... E convenhamos... É... Vocês fizeram tudo que eu pedi pra não ser feito... Olho pra ele assim... Com uma certa... Arra de acusação, sabe? Pediram tudo... Por mais que seja... Se estivesse certo... Eu entendi o seu ponto... É... De eu pegar a conversa no meio... Não é um momento de interrogatório... Vocês deviam ter me esperado... Eu sou o marido dela... E eu tenho responsabilidade sobre ela... Ela começou com o assunto... Quebabe... Já falei pra você... Foi ela que veio puxando o assunto... Você não tá lá, Lani... Você não tava lá... Você tá fazendo metagame... Durmoff e Lander... O meu bluff barra todo mundo... Não adianta nem rolar... Durmoff... Tem mais dezessete... Não quero nem rolar... Pra não humilhar ninguém... Chegam dois elfos aí... Durmoff... Eles estão vestidos com uma roupa verde... Com detalhes dourados... São uma guarda da cidade... Você vê eles... Chegando, tá? Eu falo... Gimbal... Você tava esperando... Então você nota... Você tá do lado de fora... Você e o Lander... Lander vê também... Você vê que o Durmoff... Eu falo... Gimbal... Você pode reunir o grupo de novo... Então, por favor... Eu tô lá... Fingindo que eu tô fumando cigarro... Enquanto eu vou... Estão todos aqui... Minhas asas da Aracônica... Vou lá chamar o Durmoff... Que está lá fora... Porque... Alguém deve sair pela janela... A qualquer instante... Não sei quem... Mas... Não sei quem pode... Você vai fazer alguma coisa, Durmoff? Vou... Vou tentar encontrar o Durmoff... Vou dar um... Você vai lá de fora, cara... Eu tô deixando o... O Gimbal falar primeiro... Depois eu falo... É... Eu vou... Você encontra o Durmoff... Beleza... Eu... Sobre o que eu vou fazer... Eu vou falar com os elfinhos... Eu me aproximo... Os elfos vão direto pra taverna... Pra entrar na taverna, sabe? Eu paro eles... Eu... O Zenf mandou vocês... Eu mandei o recado pra eles... Aí eles olham pra vocês... Fazem assim... Nós... Temos ordem... De... De levar a mulher... Vamos... Gostaríamos de acompanhá-los... O que está acontecendo aqui... Tá... O juiz... O Zenf está sabendo... Do... Da situação... O Lander... As notícias correram rápido... Quem será que falou... Tá... Beleza... O... Os dois... Entram na taverna... Kebab e Gimbal Malkab... Vocês veem o Durmoff entrando com dois elfos... Dois elfos guardas da cidade... Lander, você vai entrar... Vai ficar aí fora... Vai fazer o que? Eu, por enquanto, estou aqui fora... Ok... É... Eu vou pegar uma cerveja... Eu, quando cruzar o caminho com... Eu... Fala, Guilherme... Tchim, tchim... É... Quando cruzar com o Durmoff... Eu falei... Kebab quer falar de novo com o grupo... Eu vou tentar localizar o Lander lá fora... Eu falo para o Gimbal... A guarda da cidade... Está sabendo da situação... Ah... O juiz Elzenefe... Kebab está aí do lado... Você está ouvindo, tá, Kebab? O juiz Elzenefe... Pediu para que... Leide fosse levada até ele... Como ele está sabendo da situação... Eu falei para ele... Turmoff, você atrai... No nosso grupo, é isso? Você atraiu a mim? Você... A quem eu prezo tanto... A quem eu prezo... O Gimbal... Você vai com a gente? É sério isso? Vou... Eu só vou chamar o Lander lá fora... Eu olho de novo assim... Você não vai nem me escutar? Eu cuspo no chão... Calata... Eu passo para ele... Você não merece mais o meu respeito... Eu falo assim... Em tempos de Covid... Isso é nojento... E saio... E saio... E saio para dentro da taverna... Sabe? É... Eu estou indo chamar o Lander lá fora... Lander... Deu merda, Lander... Parece que a guarda veio prender a Lady Spear... Não é a palavra prender... Ainda bem que você falou... Ainda bem que você falou... Achei que eu já estava castando uma Fireball... Vamos... É... Vamos lá... A Dormoffice está chamando a gente... Para acompanhá-lo... Atualizando o Malkave... Porque ele ouviu a história também... Viu Malkave... A guarda veio... Bater um papo com a Lady Spear... Eu perguntei se você vai com a gente... Bater um papo... Bater um papo... Ou tipo... Bater um papo de IPM do Rio... Não... Levar ela... Em princípio é bater um papo... É assim... É levar ela... Escoltar ela... Até lá o juiz... Para conversar... É isso... Malkave... Malkave pega... O superior... Malkave pega um caneco... E vaza da taverna... Junto... Junto com o grupo... É... Vocês vão subir para o quarto? Vocês vão subir para o quarto? Eu falo... Eu falo... Eu falo para o grupo... O Kebab Elvina não... É... Eu acho importante irmos com ela... Para garantir que nenhum mal seja feito... Para que ela seja tratada de forma justa... Com certeza... Foi nosso objetivo... Kebab você foi para onde? Kebab? Eu fui... Eu fui lá para encontrar a Lady Spir... Subi no quarto... Beleza... Você subiu primeiro... A galera está logo atrás de você... Tá? Os dois elfos... Os elfos estão meio... Sem entender direito o que está rolando... Mas eles vão acompanhando... Para... Para... Atrás da mulher... Tá... Eles caem velha de bucha... Legal para... Para pegar uma mulher de nível 12... 13... Num grupo de nível 18... Vocês sobem a escada... Chegam no quarto... A porta trancada... Vieram atender a ocorrência... A porta trancada... Aí os dois guardas... Olham para vocês assim... Eu olho para o Kebab... Eu olho para o Kebab... E puxo minha gazua... Posso? Posso... Eu... Eu chego... Eu chego... No ouvido do... Do Morf... Do Morf... Se ela for colocada... Num calabouço presa... Você vai ser meu inimigo mortal... Não adora ele assim... Você é um traidor... Fez tudo o que eu pedi para você não fazer... A única coisa que eu pedi para você não fazer... Foi... Tomar decisões sem me consultar... E eu confiava em você... Então assim... Essa traição... Você... Ela... Você não é nem o líder desse grupo... E nem o dominante... O regente dessas terras... A vida de todos aqui estão em risco... Não cabe em você a decisão... Mas eu era seu seguidor... Você é seguidor da deusa... Não... E se eu... Eu te admirava... Não mais... Porque... A deusa inclusive... Deveria punir traidores... Você não está fazendo isso pelo bem de todos... Você está fazendo isso pelo seu ego... O que? Malcap... Você abre a porta tranquilo... Enquanto eles estavam discutindo... Malcap parou ali do lado... Ele botou o gazu... Abriu... Você abre a porta tranquilo... Quando vocês abrem a porta... A janela está aberta... E vocês escutam... O barulho de uma mulher gemendo... Tipo assim... Ela acabou de pular... Sabe o que ela... Mas o Lander não estava apagado... Não... O Lander entrou... Não... Entrei não senhor... Fiquei lá fora... Batendo asa... Pode voltar aí... Não caralho... Fiquei assim... Batendo asa... Falei não... Eu vou ficar aqui fora... Google foi lá te chamar... E você falou que ia junto com o grupo... Não... Eu falei que ia ficar lá fora... Você falou que ia ficar lá fora... Mas tudo bem... Eu falei que ia com o grupo... Eu falei que ia continuar lá fora... Eu posso voltar... Mas eu tenho certeza absoluta... Que você falou que ia junto com o Gimbal... Pode voltar... Mas não tem problema... É o seguinte Lander... É o seguinte Lander... Por enquanto eu vou continuar aqui... Não tem problema nenhum... Acho que foi até o Dormorph também... Mandou eu ficar lá de fora... Pois é... O que o Black está falando... Você tinha falado que ia voltar com o Gimbal... Mas não tem problema nenhum... Você vê a janela se abrindo... E a Lady olhando assim... Para um lado e para o outro... Ela vai pular... Primeiro... Eu sabia que a Lady ia pular muito tempo antes... Porque ela deve ter pensado nisso... Se você tem um Quarrel que voa... Pode ser... Assim... Galera... Eu não tenho nenhuma esperança... Da Lady fugir correndo pela janela... Eu só quero fazer a cena legal... Dormorph... Na hora que o Malkarv estava abrindo... Na hora que o Malkarv estava abrindo a porta... O bicho te avisou... Ela vai pular... Não deixa ela se machucar... Não tem... A contenha sem que ela se machucar... Lander... Você quer fazer o que? É... Por favor... Peça por favor... Porque ele é ebrado... Ah cara... Basicamente... Quando ela fosse abrir a janela... Ela abriu... Era aquele tipo de janela... É... É uma janela de madeira... Ela abre para fora assim... Ela olha para um lado... Ela olha para o outro... Ela olha para você... Ela vai pular... Quando ela olha para mim para pular... Eu... Usando um... Um... Swift Spell... Para agir antes... Dela... Se bem que não... Nem precisa... Eu vou... Usar uma madeira... Para bater a janela na cara dela de novo... Não... Ela segura a janela... O... O... Birroda... Teu bicho tem road pass? Meu bicho... Não tem road pass... Mas ele tem constrict... O que constrict faz? Eu não conheço... É... Milha-taque... Uma criatura... Ah não... Beleza... É... Físico, né? É... Tá... Ela... Lander... Você tenta fechar a porta... Mas a madeira é fraca... Ela segura assim... E ela pula... E aí... O bicho do Dormoth... Eu vou ter que pegar uma foto do bicho do Dormoth... Para a galera entender... Porque eu sei qual é o bicho... Mas a galera de casa não vai saber... São dois andares? Oi? São só dois andares? São só dois andares... É um D6 de dano de queda... Então tá tranquilo... Eu sei... Ela vai ser... Mas o bicho voa, pô... Ele não vai deixar... Não, eu sei... Eu sei... Eu só quero pegar a figura do bicho... Para a galera de casa ver... Ah... Um 4 é bem doido... Uma serpente voadora... É uma cobra com uma asa... Você imagina assim... Uma cobra... GBL... Estê... Blá... 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 Quer que te contem a foto? Não, tem aqui... Tá na mão... Só vou carregar lá no... No Foundry... Como eu falei... Eu não tenho nenhuma esperança da menina... Sair, voando... Fugir da parada... Não é esse o seu ponto... Como não? Eu acho que ela fez isso só pra dar um sustinho no quebabe. Se vocês não tivessem tomado precauções, aí poderia ser. Mas vocês tomaram bastante precauções. Não vou fazer a mão peluda. O Dormoth soltou 38 spells aí, cara. Soltou na frente, soltou escondido, mandou pro mestre. É esse bichão aí. Pô, tá maneiro esse daí. Esse tá bonitinho. Esse é o da definição. Eu gosto da terceira edição. Da terceira edição. Beleza, ela pula, o bicho voa, o Dormoth tinha falado pra ela não deixar ela se machucar, o bicho voa e segura ela. Aí vocês escutam ela gritando, me solta! Me solta! Aí ele devolve ela pra dentro da janela. Aí ela volta a chorar. Aí ela volta a chorar. O Elf te pergunta, Dormoth, é essa moça? Desculpa, é essa mulher? Ele fala. Quem é ela? Aí eles olham pra ela e falam assim, senhora, temos que levá-la. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL